A gente vai começar a falar um pouquinho da paraxá Shlar, que eu falei a semana passada no Metivote, mas a gente vai falar bastante também de oftalmologia, de visão, visão espiritual. Vamos lá. Bom, até a paraxá retrasada, vamos falar os erros que o povo cometia, era tudo atribuído quase ao Elievra. Falou o rei Taegra, o Shlava, era tudo os egípcios, os escravos que vieram junto de bagagem, quer dizer, então eles quiseram, os idólatras que fizeram a Egerra. Agora, nessa paraxá passada do Shlava, mudou um pouquinho, quer dizer, foram os Nessim, quer dizer, não eram pessoas quaisquer, eram os líderes das tribos, como se fossem os rochei yeshivó da época. Como é que 10 dos 12 conseguiram errar tão feio? Vamos tentar entender o que aconteceu. E é um erro tão grave que até hoje a gente tem marcado esse dia pelo Tishabeh, uma coisa que até hoje o povo todo chora, tantas desgraças aconteceram nesse dia, a destruição dos dois templos, a expulsão da Espanha e por aí vai. O que será que aconteceu de tão terrível aí? Vamos tentar entender. Será? Porque eu falei na semana passada, não, né, tem voz para falar, será que os meragimes tinham problemas de visão? Quer dizer, será que eles não enxergaram as coisas? O que será? O que aconteceu? Qual foi o assunto, né? Primeira coisa, vamos falar um pouco do olho, né, a gente vai começar a falar um pouquinho do olho. Eu falo que o olho, ele parece muito uma máquina fotográfica, né, o senso comum fala que o que a gente enxerga com o olho, não é isso? A gente pensa que o olho é uma câmera, né? Na verdade, tem muito de razão nisso, né, quer dizer, a... Mas é uma super câmera, né, assim, é uma câmera que a gente fala que não inventaram ainda, é uma câmera de 600 megapixels, né, com a velocidade de produção, assim, incrível. Então, mais ou menos como a câmera, ele produz uma imagem invertida dentro da retina, dentro dessa caixa fechada, né? Mas vamos elaborar um pouquinho mais isso, olha só que interessante, quer dizer, tem dados, assim, que falam da maravilha do olho, são coisas, assim, que não dá nem pra explicar, né, fala assim, olha, tem uma câmera de 650 megapixels que transfere imagem mais rápida do que qualquer computador do mundo e armazena isso, quer dizer, como é que pode ser uma coisa tão incrível? Bom, vamos ver como é que a visão funciona. Ah, pronto, já peguei aqui o giz aqui pra desenhar na bolsa aqui, então, vamos ver o seguinte, olha só, quando a gente tem, ó, tem uma imagem chegando, né, a imagem ela vai passar por duas lentes e vai chegar num foco, né, olha só, bem parecido com uma máquina mesmo, então a gente tem aqui a primeira lente, que é a córnea, a segunda lente, que é o cristalino, e aí a luz vai chegar, vai bater nessas duas e vai focar, vai fazer o foco. Quando chega bem no foco, a gente tem a imagem. Toda imagem que a gente tem é de um foco bem pequenininho, quer dizer, a imagem que a gente tem que ver, ler, ver o rosto do mundo, escreve e tal, de todo esse campo aqui todo, é um foco do tamanho de um grão de arroz, ou até um pouquinho menor, que chama fóvea. Fóvea é a parte nítida da visão, o resto todo a gente vê vulto. Então, se a pessoa tem um problema bem na fóvea, ela não enche só o revulto, né? E olha só que interessante, a imagem, quando ela chega, ela vira impulso elétrico, ela passa pela retina, ela é transformada em eletricidade e passa por esse cabo aqui, esse cabo aqui é chamado nervo óptico e transforma a imagem no computador. Então, no final das contas, a gente enxerga com o computador. Vou passar para o próximo aqui, vamos ver se a gente explica melhor. Então, novamente, a gente estava falando da córnea, a parte da frente do olho, a capa da lente, como se fosse, quando a gente põe a lente de contato, primeiro a lente que chega no olho, tem o contato com o ar, e depois a gente tem, no fundo, a gente tem o filme, né? Na minha época, a câmera tinha filme, a de vocês não tinha ainda, né? Agora é tudo isso, mas tem o filme aqui atrás. Então, o filme é comparado com a retina, onde revela a foto. Vamos passar mais uma aqui, vamos lá. Então, olha só que interessante, o que é o mais comum, a falta de foto, né? Que vem o dia a dia no consultório, miopia, hiperetropia, sigmatina. O que é miopia? O foco, em vez de bater lá no fundo, lá na foto, bateu um pouquinho antes, né? Aí a gente precisa ter uma lente negativa, olha a certeza, a lente do miopia, ela é fininha no meio e grossa no cantinho, né? Na borda, é uma lente grossa no fundo. E é chamada de lente negativa. A hipermetropia já é o contrário, em vez dela bater aqui, onde bate, ela bate lá para trás, ela passa um pouquinho o foco. A gente precisa ter uma lente positiva. Essa lente positiva, ela é igual a uma lente de aumento. Você vira uma lente de aumento, ela aumenta. Então, ela aumenta o quê? Deixa o olho um pouquinho maior e tal. E o astigmatismo? O astigmatismo é uma mistura das duas coisas, mais ou menos, mas ela deixa a imagem em um ponto no foco e em um ponto no foco. Então, a gente precisa de uma lente que ela tenha um poder em um eixo. Uma lente matatórica, né? Então, aliás, vamos falar assim, uma espécie de normal de um lado, mas grossa do outro, né? Então, mais ou menos, esses são os problemas mais comuns aí de ver. Olha só que interessante. Então, voltando a falar da nossa máquina fotográfica, aqui no nosso olho, né? A gente tem aqui o cristalino, essa parte aqui de trás do olho, ela é uma lente fantástica. Até hoje não inventaram nada parecido, né? Ela é capaz de focar para perto e para longe ao mesmo tempo. Essa aqui é a parte que está passando a imagem pelo nervo do olho, né? Que é o nervo ótico, e vai chegar no computador. No final das contas, o que é o responsável pela visão? É o computador, quer dizer, é o final, né? Se a gente pegar um eletrodo e estimular o cérebro de jogar, vai ver imagens. A gente vê imagens até dormindo, quer dizer, então, não é o olho que enxerga, é o cérebro que enxerga. O olho é só a câmera, né? Posso fazer mais uma pergunta? Claro, lógico. Quando existe o que eu tenho, uma alteração no nervo ótico. O nervo ótico, é o cabo, isso. Então, o que que significa, vamos chamar assim? Na prática, é isso? Não, várias coisas podem alterar o nervo ótico. Nesse caminho todo, vamos falar assim, pode ter tido um tumor de hipófise, um tumorzinho na cabeça, que passa nesse caminho, ele pode prejudicar o cabo. E aí a imagem não chega, quer dizer, não chega com defeito. Ela chega, por exemplo, se pegou no caminho, depende de onde pegou no caminho, perde um pedaço da imagem. Eu enxergo 100%. Enxerga normal. Mas eu tenho alteração no nervo. Tem uma alteração no nervo. O que acontece? Vamos falar assim, tem vários graus. Mas o que que seria? Sim, tem vários graus, né? Por exemplo, a gente tem essa imagem inteira, né? Vamos falar assim, que tem uma alteração pequena no nervo, perdeu um pedaço dessa imagem aqui. Então, tá vendo tudo, parece normal. Mas se for fazer um exame de campo visual, não sei se você chegou a fazer esse exame de campo visual, às vezes aparece um defeito, um escotoma. Em última análise, se a coisa evolui, 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 fica um campo só tubular, é só um pedacinho dessa imagem, né? Ou às vezes, em última análise, pode até perder tudo. Mas essa é uma consequência do cabo, né? Do cabo da câmera que tá defeituoso, né? Então, pra isso, tem vários tratamentos também, tem várias coisas. Olha só, Teresa, alguém já parou pra pensar por que a letra AIM, a letra AIM, ela significa olho também? Quer dizer, qual que é o sentido que faz isso, né? Já criou o Torá com o Alepente, quer dizer, é o projeto dele. Será que tem alguma coisa a ver? O AIM, a letra AIM com o olho? Quer dizer, isso... O formato... Olha só que interessante. Você estava falando agora de nervo? Olha só. O nervo, né, que leva aqui, ele tem o formato do AIM. Mas é uma coisa incrível, olha só. Então, aqui tem o olho, né? Aqui está saindo da câmera. Nesse caminho aqui, olha só o AIM que ele faz. Ele faz o AIM de cada lado. É uma coisa incrível, olha só. E justo a visão que a gente tem, quer dizer, dependendo de onde que pega essa lesão do nervo, o pessoal pode... O cérebro do lado direito, enxerga tudo do lado que tem do lado esquerdo. E do esquerdo, tudo do lado direito. Então, metade do olho passa a informação pra cá, o que está acontecendo nesse canto, e a metade vai cá, passa a informação pro outro lado. E esse AIM, olha, são dois AIM que a gente tem de cada lado. Faz o X, né? Em grego fala quiasma, né? O qui, é o X em grego, né? Que é o quiasma ótimo. Então, não é à toa, né? Olha, pode... Desculpa. Pode fazer. Tem alguma, tipo... Também alguma... Calma, você volta um minuto? Vou voltar. Tem alguma... Porque, assim, quantos traços tem na letra, às vezes tem um sentido também, tipo... Ah, sim, sim. Mais cabalístico. Ah, com certeza. Tipo, fala... Essas coroas aqui, essas coisas aqui. Eu acho... Não, por exemplo, sei lá, tem três perninhas, não tem? Ah, sim, sim. Isso, cabalada, eu não sei, mas posso estudar alguma coisa assim. Não sabia te falar exatamente a fundo todos os traços do Aine, assim. Mas, assim, tem algumas coisas que eu percebo, assim. Por exemplo, a entrada, né? Que você vê que o olho, ele tem uma pupila, né? Quer dizer, então tem uma entrada. E tem justo esse caminho que ele faz essa curva, né? Pra cada lado. Outra coisa interessante, justo esse formato aqui, essa coroa, é exatamente como que a gente vai mostrar mais pra frente, que é o... Ah, bom, tô passando. Eu vou estragar, mas eu volto. Mas que é o fotoreceptor. A gente quer o fotoreceptor que tem um formato exatamente assim, entende? Então, assim, não é à toa mesmo. Tem muita informação por trás mesmo, né? Então, é muito interessante. Outra coisa que a gente fala, que a gente põe o Tufilim, né? Benin Neha, né? Benin Neha, se a gente fosse pensar nos olhos mesmo, seria no meio do nariz, né, o Tufilim. E justo não, a gente põe no meio da testa, né? Quer dizer, que a gente entende que o sistema ótico, ele é um conjunto de câmera e o monitor e computador, que a gente põe justo no meio do caminho do olho de verdade. Quer dizer, não é no olho, no olho do nariz, no olho físico, é o olho total, né? Vou passar pro cláudio. Olha só o interessante, aí tá falando que a gente enxerga com a cabeça, né? Alguém consegue ler aqui? Faz o teste aqui pra ler? A gente lê tudo, né? Tá tudo escrito errado, já ouve gordo, né? A gente lê tudo, até esse aqui em números, a gente lê. Vocês já conseguiram ler esse aqui em números, não? Nesse pequeno texto aqui? É incrível, quer dizer, a gente, a câmera, é a câmera mesmo, não é, não é o computador, a gente enxerga com a cabeça, quer dizer, é incrível, quer dizer, a gente tá lendo tudo errado e tá entendendo tudo certo, quer dizer, o processador que tá por trás é uma coisa assim, fora do comum. Incrível, né? Olha só outra coisa aqui, eu garanto pra vocês que isso aqui não é um filme, tá? Isso aqui é uma imagem estática. Alguém não tá vendo mexer isso aqui? Isso aqui não é, eu não tô projetando nada, isso aqui é um projetor fixo, uma imagem fixa, né? Então, você tá vendo aqui que o nosso celular tá processando essa imagem de uma forma dinâmica, né? Olha só que interessante, isso aqui também não tá rodando, tá parado. Tá rodando sim. Tá rodando sim, né? Nossa cabeça tá rodando, mas na nossa câmera não tá, tá, vamos falar, como é que acontece isso aí, né? Interessante, né? Agora, pela Torá, o que será que é o Aym Tová, né? Quer dizer, a gente tá falando do olho físico, tem um, vamos falar, metáfora, a visão, né? A visão como um, o que que é? Será que é a pessoa que enxerga essa última letra, que alguém consegue ver essa última letra aqui? Quase, né? Eu sim. Tá difícil, você tá muito perto, né? É, não vale, né? É, não vale. É, alguém que fala polonês fala que conhece essa pessoa, né? Vamos lá. Então, qual foi o rei Tameraglin? Quer dizer, será que de fato eles mentiram? Quer dizer, eles não falaram o que eles estavam vendo? Eles inventaram histórias? Quer dizer, esse foi o erro deles? Torá falar que não, de fato eles viram o que eles viram, né? Então, eles viram realmente frutas gigantes, eles viram funerais acontecendo todo dia, cidades muito fortificadas, como muralhas, eles viram realmente tinham gigantes lá e eles se viam como formigas. Quer dizer, qual será que a realidade física, talvez seja essa, mas qual será que a visão espiritual da coisa, né? A gente sabe que a gente tem o corpo físico e tem o nosso corpo espiritual, quer dizer, a gente tem um paralelo da nossa saúde física, a gente fala, quando a gente fala, ele fala pra alguém, ele fala pra Né, ele fala pra Né, ele fala pra Né, as coisas andam em paralelo, quer dizer, então a gente tem um conceito de visão espiritual, né? Assim como tem a miopia física, que é um óculos aqui bem grosso, com a borda bem grossa do cendrofino, quer dizer, é uma lente negativa. Também tem pessoas, nós mesmos, às vezes a gente usa lentes negativas, eles têm um problema, uma miopia espiritual, a gente vai ver nossos problemas e fala assim, olha, realmente não tem jeito, quer dizer, as frutas são, é bom, as frutas eram boas, mas tem os gigantes que comem essas frutas, quer dizer, o mais depois acaba com tudo, quer dizer, a gente passa por isso no nosso dia a dia também, né? E ao contrário, essa é uma lente permétrica, deixa o olho grandão, né? O que é a lente positiva? Às vezes a gente vê nossos problemas como se fosse aquela coisa que não tem jeito, não tem saída, né? As muralhas vão até o céu, não tem escapatória, não tem jeito, né? Isso também é um problema de visão espiritual. Outra coisa interessante também que é um problema com a anisometropia, se a pessoa de fato ela tem uma visão de um lado, milpetrolimbio é raro, mas acontece com a história, tem casos assim, que a lente positiva não é negativa do outro. E às vezes a gente também faz assim, a gente vê nossos inimigos, nossos problemas gigantes e nós super incapazes, que são... É uma anisometropia espiritual também, né? Olha só, então aqui nossos problemas físicos, nossos problemas espirituais, aqui falando, né? Uma outra coisa interessante que até pega boa parte da população que a gente vai fazer um teste daqui a pouco, que é o daltonismo, né? Às vezes a gente não vê a diversidade, a complexidade das coisas, né? A gente fala o quê? Ou é impossível, ou é farro, ou dá ou não dá. A gente não fala assim, não, vamos tentar, vamos ver, vamos trabalhar a coisa, né? Então a pessoa às vezes não consegue ver os nuances, não consegue ver... Todo mundo consegue ver aqui os números? Tudo? Tem um, seis... Um, cento, acho que... Não, 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 não. Tem mais ou menos? Bom, se não conseguir também não é nenhum grande problema, tá? Isso é... Não, 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 não. Tem 71. O daltonismo pega 10% da população, então não é raro alguém não conseguir a plateia, não tem problema. Qual que é? O último? O último? Seis. 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 É, também é ruim. Oito ali. O projeto não está ajudando tanto, né? Mas tá bom. Quem não conseguir não precisaria falar, não tem problema. Dá pra viver numa boa com isso, né? Olha só que interessante aqui. Ah, aqui, a gente falando da nossa retina. Olha, o filme não foi aqui? Bom, paciência. Mas assim, a gente tem a... O nosso filme é uma coisa assim super, super complexa. A gente tem 10 camadas de neurônios organizadas de um jeito assim super complexo. Nem a Elja Medicina não consegue entender. O que eu estava falando agora daquele sinal do I, é esse sinal aqui dos bastonetes, dos cores. Quer dizer, eles têm... Eles têm essa interditação assim com o epitélio pigmentar aqui da retina que lembra muito essas coroas do I, né? Então a gente tem uma máquina assim fantástica que ninguém nunca vai conseguir meditar. Esse aqui é a última camada. É o filme, né? Que a gente estava falando da frente tem as lentes e no fundo tem o filme. O filme é a retina, né? O que é essa retina? Essa retina é uma coisa fantástica, né? Ela tem 10 camadas de neurônios diferentes, não são? Todos super arrumados, super arranjados. Quer dizer, é uma complexidade que a gente nem sabe desvendar isso hoje em dia. Outra coisa interessante, o glaucoma. Você está falando do nervo do ouro. O glaucoma, ele pega o nervo do ouro. Mas é o que significa talvez um glaucoma espiritual, né? A pessoa que leva tudo muito assim, a ferro e fogo, muito desesperada, né? A pessoa que vê a situação, olha, Moshé trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Vão levar nossos filhos, não tem jeito. Quer dizer, isso também, olha só que interessante. Quer dizer, será que vai ser vídeo? Esse vídeo é muito legal. Ah, pena. Não foi? Ah, é. Vou clicar aqui, não vai? O glaucoma espiritual. Não, foi de novo. Deixa eu... Será que não vai? Se eu clicar em cima? Não, seria esse glaucoma espiritual. Glaucoma espiritual é assim, a pessoa que vê tudo catastroficamente, né? Ela vê os problemas dela como uma... Ela sempre... Ela acha que os problemas dela são assim, que não tem... Você não tem aquela calma de pensar, analisar, e respirar, e ver, achar uma saída, né? Mas pode mudar, né? Claro. Vamos falar, são problemas de espírito, mas não são problemas definitivos, porque são problemas que... Acontece com nós, com todos nós. Todo mundo. Todo mundo enfrenta isso, né? E a gente vai ver no final qual que é a... Vamos falar, como é que a gente se cura disso, como é que a gente melhora para isso, né? Então, pena, aqui é estar mostrando... Era um filme que ia mostrar... Como é que é a pressão ocular? A pressão ocular é diferente da pressão do corpo. Vamos tentar, vamos tentar, vamos ver se não vai. Olha aí. Reproduziram... Ó, vai. Foi, foi. Olha que legal. Isso é muito legal. Olha só, a gente tem o olho. O olho... São sete órgãos juntos dentro do olho. Olha só que interessante. O olho tem um regime de pressão que não é igual à pressão do sangue, é uma pressão própria. ele produz um líquido, tá? Nessa parte aqui. E esse líquido, ele vai pra... Ele produz atrás da parte colorida do olho, ele vai pra frente do olho, ele passa pela ilha, ele vai por aqui, e ele é drenado por essa parte da frente, essa parte de cima, que é o trabeculado, né? Então, essa parte de baixo, que é a parte plana, é a parte de cima, o trabeculado. Então, ele tem... A pessoa pode ter pressão baixa no corpo e ter glaucoma. Glaucoma é pressão alta no olho, né? Então, ele... Existe um equilíbrio próprio do olho, independente do resto do corpo, né? Quando a pressão tá boa, ele fica tudo bem. Agora, quando tem um desequilíbrio, olha, vai mostrar um caso, por exemplo, que tem uma pessoa que tem glaucoma. O que que acontece? Olha só. Então, aqui tá a parte plana, né? O corpo ciliar, ele produz o líquido e por algum motivo, às vezes genético, ele tem um desbalanço. Quer dizer, essa parte aqui do trabeculado, ele tá entupido, ele não drena por algum motivo e começa a subir a pressão. Então, vamos falar que tá verdinho, ele vai subir na pressão. A pressão, a gente detecta no exame, né? A gente consegue detectar no exame. E essa pressão, o que que ela faz? Olha só. Ela reflete em todo o olho. Ela vai chegar no fundo do olho e vai depois machucar o nervo do olho, que você tava falando agora, né? Olha aqui o cabo. Ele vai sendo machucado com essa pressão. Vai batendo essa pressão aqui e vai escavando o cabo do olho. Vai escavando o cabo do olho. E aí, o que acontece? Você perguntou como é que fica a imagem de quem não enxerga? vai ficando assim. Vai tirando, tirando, tirando e pode, infelizmente, mas qual a causa? Então, várias são as causas, quer dizer, entre elas, genética, o principal, às vezes uso de corticoide em excesso, às vezes catarata, pode gerar, várias coisas, mas assim, vamos falar, dentro da população em geral, o principal motivo é genético. Tem catarata, mas pessoas mais idosas. Exatamente. Tem pessoas novas que tem. Tem, tem gente que nasce com catarata, tem catarata congênita. Mas assim, o mais comum é catarata senil, né? Que ninguém aqui tá nessa faixa idade. Não necessariamente a pessoa precisa ser diabética pra ter glaucoma? Não necessariamente, quer dizer, existem milhões de causas de glaucoma, entre elas, o diabético. Mas assim, as coisas podem andar juntas ou separadas. Pode ser independente. Mas pessoas novas que tem glaucoma, porque... Tem, tem, às vezes tem a questão genética, às vezes tem a questão de uso de, por exemplo, a pessoa tem alergia, ela tomou, ou tem, sei lá, uma doença reumática, tomou muito corticoide, muito spray de corticoide. Melhorou de alguma coisa, mas piorou outra. quer dizer, criou um glaucoma. Então, tem, tem esse... Mas só as suas causas, pode ser emocional, por exemplo? Emocional não. Genética. Não congênito? Não congênito, é. Congênito também, tá nos genes, mas assim, às vezes não nasceu do problema, a pessoa vai se envolver com 40, 50, é o mais comum. Porque o marido do pai tem, ela tem. É, é muito comum. E qual é o sintoma? O sintoma é interessante, essa pergunta, quer dizer, muitas vezes a pessoa não sente nada, o ruim, pior as doenças são as silenciosas, né, que elas não dão senão. Então é silencioso. É assim, é uma doença que tem que diagnosticar em consulta de rotina, não fala que tem que ver uma vez por ano para medir a pressão do olho. Dá para curar? Dá para curar. Mas assim, tem cirurgia, mas assim, a maioria dos casos é que nem pressão alta. A pessoa que tem pressão alta, toma um remedinho, fica com a pressão normal. A pessoa que tem glaucoma, toma um curirhozinho, fica tudo bem. Não cura, mas trata. Se não, fica daquele jeito que a gente mostrou lá, se não, o campo vai tirando, 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 até que perde tudo. Mas se você abaixou a pressão, se você não tem pressão, não tem, não tem. A pressão, você tem alguma coisa a ver com o descolamento de retina? Não, é independente, quer dizer, independente. A pressão... O descolamento de retina também vai perdendo. Também, também é outra causa. Aí, aí volta para aquela questão que a gente está mostrando do filme da retina. Então, eu vou falar só aqui, peraí, vou te mostrar a retina aqui, olha só. Vamos ver se eu tinha, agora vai. Agora vai, ó, você falou da retina, né? A retina, então, é tudo isso aqui. mas a parte principal ela chama fóvea, é a parte do tamanho de um grão de arroz, bem fininha. É aqui que tem aquelas dez camadas, assim, todas super organizadas, tal. Então, o que pode atingir a retina? O descolamento da retina pode acontecer. A pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem pressão alta, né? E também, pela idade mesmo, vão surgindo problemas da retina que são a degeneração macular. Olha, aqui é um exemplo de como é a imagem de uma pessoa que tem um problema na mácula, problema de degeneração macular, que acontece com o mais concedor, não aparecendo tudo aqui, não sai tudo. Mas, de qualquer forma, ela vai perdendo a visão central, a visão macular. Acho que aqui não vai. Vamos passar, vamos passar, ela vai ficar presa aqui. Vamos lá. Mas se a catarata não melhora? Então, aí tá, tem caso, se a catarata, melhora a catarata, melhora. Se o problema é a retina, não melhora. Aí não tem jeito. A catarata é o que, exatamente? Agora, vai chegar a esse é o ponto, a catarata. Vamos falar um quadro, o que é a catarata? A pessoa começa a ver embaçada, né? Tem vários tipos de catarata, a pessoa pode começar a ver embaçada no final da tarde, pode começar a ver embaçada de manhã, depende do tipo da catarata, mas é um embaçado que o óculos e a lente, eu quero que você não corrija, você pode passar o óculos que for melhorar, que sobe dois graus, tira dois graus, não muda. A pessoa não... Por que que não muda? Vamos explicar de novo aqui por que que não muda. A gente está falando aqui da catarata espiritual também, né? Quer dizer, as pessoas, tem pessoas que é que a embaçadura não muda, não muda, não tem nada a ver com... Por exemplo, o Kaleiro tentou convencer eles, olha, veja bem, a terra não é, a terra é ótima, a chama deu pra ele, não, não tem jeito, não adianta, não mudaram de ideia, né? Às vezes a gente também é assim no nosso dia a dia, né? A gente bate... Não é descontrológio, né? Né? Olha só, o que que é catarata? Olha só, a catarata é aquele problema da lente, que a gente falou no começo do filme lá, é a lente interna, a gente tem uma lente interna que se chama cristalino, que nasce cristalino, como o nome fala, né? E com o passar do tempo, ela vai perder a transparência, então ela vai virando a catarata. Esse aqui é o último estágio, ela fica branca. O que acontece? Posso colocar a lente que for aqui, a luz não atravessa a parte branca, né? Fala assim, pega um vidro fumê de espelho, um vidro insufilme lá, não consegue passar a luz lá, não consegue ver o que está atrás. A pupila é, porque o que acontece? Ela está atrás da pupila, né? Então fica branquinho. Esse aqui é o último, é lógico que assim, esse estágio é muito raro, quer dizer, as pessoas procuram antes que já começam a sentir o problema. Os cachorros têm que... Cachorra é muito comum, muito, muito comum. Me fala que todo mundo vai ter problema de catarata. Todo mundo vai ter, todo mundo vai ter. Isso assim, quem chegar, quem chegar até o 120, todo mundo vai ter. Batata, vai ter. Isso aqui é da idade. É da idade, exatamente. Por que é isso? Esse estágio já não tem... Tem cura, tem cura. qualquer fase. Tem, tem. A catarata é um problema muito bom de curar. Sabe o que é bom de curar? A catarata, você tira esse problema e põe uma lente artificial no lugar. E hoje em dia, as lentes estão biônicas. Sabe que é biônica? Ela enxerga tudo, para perto, para longe, então você resolve o problema que não estava enxergando e resolve o problema do outro lado junto. Eu estou. Fala, fala. Eu perguntei um óleo. Certo. Mas a médica que me operou, ela motivou totalmente a catarata. Ah, não tirou. Meu grau era 5, ela abaixou para 2. Por que? Não sei. Normalmente, normalmente, a gente tenta zerar. Ela não zerou. Eu me acontei para ela, ela me explica, mas não entendi nada. Às vezes, às vezes, o seguinte, também, o que pode ser, é só ficar com um pouquinho de grau para ler de perto sem óculos também. É muito comum. Às vezes, a pessoa, por exemplo, deixa zerado de um lado, deixa um pouquinho de miopia. Um pouquinho de miopia, não espiritual, miopia prática, ajuda. Quem é miope, já viu tirando óculos para ler? Não sei se alguém aqui é miope. Mas é comum. o miope, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Então, se a pessoa tem miopia em um olho só, pode ser o seu caso, consegue ler sem óculos. Não consegue? Não consegue? Então, só vê. eu também já fiz catarata dos dois olhos. Faz tempo? Não. É, de um olho, uns seis anos, mais ou menos, ou mais, não, sete anos. Sim. e do outro olho foi recente, um ano e dois anos, dois anos. Mas também não zerou. Não zerou o grau. Não zerou. tudo, tirar o grau de perto, de longe, só que elas são mais caras também. Talvez, às vezes, não ofereceram todos os recursos. Mas assim, já existe essa tecnologia. Mas é para qualquer idade? Assim, qualquer idade, que a pessoa já tem a catarata. Há uns anos atrás, que eu queria operar a miopia, falou que não zera. E eu via zera. Zera também. Mas a altíssima também? Então, aí está. Vamos falar, até 11 graus, se a corda permite. Mais que 11. Então, mais que 11, tem outros recursos. Quer dizer, fora o laser, que é o convencional que a gente fala para tirar o grau, existe lente interocular semelhante a essa de catarata, que tira qualquer tipo de grau. A pessoa pode ter 20 graus de miopia, pode. A gente já tem altíssima, 14. Existe. Essas lentes interoculares são assim, a última tecnologia. Elas corrigem tudo. E não tem risco. Elas são muito seguras. Extremamente seguras. A miopia é altíssima, não tem risco. Assim, a pessoa que é muito miopia, acima de 5, mais de 5, ela já tem uma chance maior do que a população que não tem 5, de descolamento de retina. Isso é uma coisa intrínseca da pessoa. A pessoa tem mais de 10, é um pouquinho mais ainda. Mais, mais. Mas independente da cirurgia, a pessoa tem esse risco. Então, se operar, não vai mudar esse risco. Ela tem um risco inerente dela. Ah, inerente. Inerente não. Jovem tem catarata? Tem criança recém-nascida que tem catarata. Catarata congênita. E precisa operar logo, senão ela não desenvolve a visão. Tem um bebê de 2, 3 meses que opera. Mas nasceu já assim, então? Nasceu assim. Por exemplo, pegou uma toxoplasmose na barriga. Pegou no pré-natal, a mulher pegou uma toxoplasmose. E como os médicos percebem isso? Logo no teste do olhinho, vê o reflexo. Já tem essa. Quer dizer, no pré-natal, já sabe se não teve infecção. No pré-natal, já detecta algumas coisas assim. Mas logo que nasce, faz o teste do olhinho. Na maternidade, logo que acabou de nascer, faz lá o ápiga, tudo, não é? Vai lá, faz o teste do olhinho. Vê o reflexo bom, não tem catarata, né? Aí depois... Posso fazer a mesma pergunta? Lógico. Essas moscas... Ah, legal. As moscas... Tem cura, isso? Tem, tem cura. Tem cura, mas assim, normalmente não se opera. Não? Normalmente não se mexe nisso. Quer dizer, casos muito graves, uma pessoa não consegue enxergar, dá pra ir com uma agulhinha bem fininha e tirar essas mosquinhas. Dá pra tirar. Minha filha tem a moscinha altíssima, e as moscas? É comum do miope. Ah, é comum do miope. É comum do miope. Mas dá pra tirar? Dá pra tirar, mas assim, só se faz em último caso, entendeu? Não é? Não, essa é a cirurgia um pouco mais arriscada. É ruim. Mas todo mundo tem um pouquinho, tá? Eu não preparei. Em outras aulas que eu já dei, eu mostrei um vídeo disso, mas assim, como o foco era mais dos meraglimb, aqui da visão espiritual, eu não preparei isso. Mas assim, dá pra tirar também, existe isso, e todo mundo tem um pouco disso, o miope tem mais, mas é comum. Eu questionei o médico da Oceano, e ele me falou que ele optou por me dar uma visão mais límpida, mas... É, a verdade é a seguinte, não é obrigatório ficar livre dos óculos, quer dizer, é uma opção a mais, vamos falar um upgrade, né? Vamos falar assim, Ah, eu quero. ainda é possível, é horrível. Ainda é possível, sempre é possível. Se eu quiser, ainda é possível. Trocar de lente. Pode, pode, é possível. Mas assim, vamos falar, se a senhora tá bem com óculos também, se quiser, às vezes, vamos falar assim, se quer muito, pode fazer, mas não é necessário. Vamos falar, é um plus, é uma coisa a mais. Vamos seguir aqui, então, a gente falou de catarata espiritual, olha só que interessante, a presbiopia, olha, eu vou passar aqui um slide, vamos ver se passa esse filme, que não vai passar? Pode, vai, vai, passou. Passou? Passou ou não passou? Acomodação. Eita, olha só que interessante, aqui não tem ninguém mais de 40, né? Mas assim, depois dos 40, começa a ficar embaçado pra ver as coisas de perto. Isso é um problema, também do cristalino, que dá catarata, olha só o cristalino aqui, ele até os 40, ele funciona muito bem, uma lente multifocal, ele faz assim, assim, ele muda de formato, é uma coisa incrível, que não tem nenhuma, ninguém construiu uma máquina dessa até hoje, mas assim, depois dos 40, ele vai ficando meio assim, perdendo a transparência, ficando mais endurecido, e aí começa a ter essa questão do óculos pra perto, né? O braço começa a ficar curto, começa a ficar ferro, mas aqui ninguém tá nessa idade ainda, então tá tudo certo, mas é muito comum, então é um outro problema do cristalino. Agora, tá, olha, tá funcionando aqui, um espiritual, agora vamos falar de uma presbiopia espiritual, o que é a vista cansada espiritual, né? A pessoa, vamos falar o seguinte, às vezes a pessoa tá numa zona de conforto, também, né? Vamos falar, alguma mudança que ela precisa fazer, que envolve um certo esforço, a pessoa já vê uma coisa de uma forma distorcida, né? Não quer mudar, tem esse cansaço, né? Assim também, dizem que os meragrimos, eles tinham, tinha uma questão assim do ego deles, que eles eram os líderes, né? Eles eram de cima de casa, chegando em Israel, quer dizer, eles já iam perder essa posição, né? Eles tinham, fora isso, eles tinham o poço, tinham o mar, tinha um monte de coisas que tinham deserto, que logo que chegassem, eles iam ter que plantar, trabalhar, fazer, então, às vezes a gente também, a gente também tem essa visão, distorcida, né? Da realidade. Agora, vamos falar o que é o Aintovar, normalmente a gente voltou, será que o Aintovar, a Torá, é ver até a última letra? A gente está falando que não, né? Não é isso. O que é a Torá, fala, porque é a volta? Fala o quê? Ele pergunta, qual que é o caminho bom que a pessoa deve se apagar? Aliás, ele falou um olho bom. Um bom olho, né? Um bom olho. O que é um bom olho? Uma das coisas que a Mishnah, porque é a volta, fala o quê? É ver o lado bom das coisas, né? Isso é uma visão correta das coisas, é ficar contente com o que o próximo tem, quer dizer, um olho negativo é um olho que tem inveja, né? Quer dizer, é um olho gordo. É um olho gordo, exatamente, um olho gordo, muito bom. E fazer o récet também, a pessoa que faz o récet, ela diz que tem um olho bom. E também perceber a shikahá pratica, ver que tudo que foi criado, a gente tem a convulsão divina em tudo, Deus no comando, o pessoal fala na rua, Deus no comando, né? Existe Ainara, né? Ainara, muito bom falar de Ainara, vai chegar lá, Existe, existe? Vamos falar aqui, ó, então visão correta dos Meragrim, né? Então a gente vai, o que a gente vai falar aqui? O que eles deviam ter falado? O que eles falaram e o que eles deviam ter falado? Eles vieram com esse relatório ruim, falaram que tinham muros muito altos, mas eles não viram que, quem se esconde atrás de uma fortaleza é alguém que não sabe se defender, eram pessoas fracas, né? os funerais, a terra engole as pessoas, só morre gente lá, mas ao contrário, essa foi a oportunidade que a chama criou para eles poderem se misturar no meio de todo mundo, né? O funeral vem parente de tudo que é lado, quer dizer, então eles vão passar por alguém que veio visitar no funeral e eles não entenderam que isso é justo lá de carrar pra ti, quer dizer, a gente também não vê às vezes que o que acontece com a gente é providência divina, né? E as frutas gigantes, as frutas gigantes eram um milagre que só tinha lá, quer dizer, de fato eles tinham que carregar oito pessoas em um cacho de uva, uma coisa incrível, né? E a gente vê também que, fora isso, no nosso contexto atual, a gente vê que era estranho quando a gente saiu, quando foi exilado, antes da gente voltar para a terra, estava um deserto total, quer dizer, é uma terra que só frutifica quando a gente está lá, né? Depois que o Yoshua mandou outros espiões para ver lá, a Arachá, que recebeu ele lá, falou que o pessoal estava morrendo de medo deles, ele falou, a gente sai, eles viram os milagres, os milagres foram vistos na abertura do mar e tudo mais, foram vistos pelo mundo todo, ele falou, a gente sabe que a Shem deu a terra para vocês, aqui não sobrou ninguém com coragem, o que faltou para eles verem? Eles foram para a Hebron, eles não viram o Merata apelado, não viram o Kéberahê, eles não viram o local do Betanel, não viram a parte espiritual de Israel, quer dizer, Israel tem a beleza dela, pode a gente falar, não, é muito rochoso, muito não sei o que lá, mas tem uma coisa que tem em Israel que não tem lugar nenhum, que você sente a espiritualidade palpável, você sente lá que a coisa é diferente, quer dizer, essa visão que você tem em Israel, que eles falaram, eles falaram, uau, não tocou para eles ver onde que os patriarcas deles estavam, quer dizer, isso faltou para eles, né? Agora, uma coisa interessante, tem que no alfabeto, o Ain vem antes do Pei, quer dizer, nossa, a gente tem que ver direito antes de falar, às vezes a gente fala, o pé vem antes da boca, quer dizer, tem que ter, antes do olho, a gente tem que ver bem antes de falar, não é à toa que a coisa está nessa ordem também, mas, a gente fala também, acho que a Rá Pratia, que a pessoa que tem, tem o Ain Tová, ela entende, acho que a Pé, tem o Ainé Hashem, que é um conceito natural, que é a supervisão contínua, né? Que a Hashem supervisiona a terra do começo do ano até o fim do ano, está escrito explicitamente, quer dizer, então, não é à toa. Agora, o que é o Ainará? Que a senhora tinha perguntado aqui o Ainará? É a décima proibição, quer dizer, é o décimo mandamento, um dos dez mandamentos é não ter Ainará, quer dizer, o olho gordo, né? A pessoa acaba transgredindo todos os outros, porque às vezes ela tem uma inveja, vai fazer uma coisa errada, faz uma verá, fala mal do outro, acaba se complicando tudo por causa do Ainará. é escrito em Sotá, na Guimarã, é a pessoa que tem inveja, além de não conseguir o que ele quer do outro, perde o que ele tinha de por direito, quer dizer, ele já tinha tudo. O Bala chama e fala que a gente tem dois olhos, uma era pra ver o lado bom do outro e outra é pra ver o nosso defeito. Infelizmente, a gente troca um pouquinho as bolas, né? Mas era por aí. O que mais? Ah, outra referência do Ainará, que fala que quem tem as três características boas do Abraham, é que tem um... Aquele que tem um bom olho, um espírito humilde, uma alma modesta, é um discípulo do Abraham. E ao contrário, aquele que é arrogante, ambicioso, é um discípulo do Bilal. Agora, interessante falar outros míopes, já tem muita história de olho aqui, mas eu resumi bem essa aula pra não passar muito do horário, que inclusive daqui a pouco que tá passando já. Mas aí tem um midrash que fala o quê? Não sei se vocês lembram, cara, lógico que vocês lembram, mas tem um midrash que fala do Abraham Avino, né, quando ele ia fazer a aqueda, que ele viu o lugar de longe, né? E ele viu a Shkinah, quer dizer, uma nuvem, né, em cima do Araboriah. Ele perguntou pra o Itzak, se ele tava vendo, né, via de longe a minha coisa. Itzak falou, tô vendo. Perguntou pra gente, pra ele, ele, é, os dois, não tô vendo nada, tô vendo só montanha lá. Ele respondeu, olha, então vocês que não estão vendo nada lá, vocês ficam aqui, quer dizer, que não tá vendo de longe, é o miope. Mas que tipo de miopia é essa? Ele falou, vocês vão ficar junto com o Hamor. O Hamor, na verdade, é o quê? É o físico. A pessoa que não vê o espiritual, não vê o além, quer dizer, não vê a espiritualidade da coisa, ela fica na terra, né? Então, isso é um tipo de miopia também que a Torá descreve, né? Então, e no final da paraxá passada, né, do Shlach, a gente fala o quê? Que é o Uritema, a gente fala do Tzitzit. Então, a Torá, ela fala o óculos perfeito pra gente não cair nesse erro. A gente fala o quê? Que a pessoa, quando ela vê o Tzitzit, ela vai lembrar todos os mandamentos e vai cumprir, não vai atrás do coração e não vai atrás do olho. Opa, pera lá, a gente tá falando o quê? Que vai através do olho do olho, depois do coração, vai ver a coisa e vai sentir. Mas a pessoa, a Torá vem ensinar pra gente que o quê? Que o coração é que leva o olho a olhar nossos desejos internos, nossas dificuldades e tudo mais que levam a gente a ver o que a gente quer ver, né? A gente acaba vendo o que a gente quer ver. Outra Guimarães de Sontá, que fala o quê? Que a pessoa vai ver o Tzitzit, que tinha o Tejelet, que era azul, vai lembrar do mar, vai lembrar do céu e vai lembrar do Hashem, que isso é a camada. O Tzitzit é uma mitzvah voluntária. Por que ele não é mais azul? Porque perdeu a tradição, que era um bicho, esse Tejelet, era um molusco que dá essa cor azul. E hoje em dia, parece que tem gente que ainda usa isso aí, voltou a usar, mas assim, perderam a tradição. Mas ele tradiciona uma mitzvah? Não, assim, ter... Não sabia que era o animal. É, exatamente, esse animal, eles perderam, uma parte perderam. O Tzitzit é uma mitzvah, mas ele é uma mitzvah voluntária. Quer dizer, a princípio, a pessoa que não está usando uma roupa de quatro pontas, teoricamente, não precisaria usar o Tzitzit. Não está pegando. Não está pegando. Não é igual o Filim, o Filim tem que usar todo dia. A pessoa que tem que usar o Tzitzit, ela está fazendo a coisa de cavaná, está fazendo de propósito a coisa. Então, e o azul, que vai lembrar tudo isso, o azul sempre foi uma coisa acionada à realeza. A gente fala o sangue azul, não é? Então, a pessoa que ela usa o Tzitzit, ela vai lembrar de tudo isso. resumindo, no começo a gente achava que o olho era tudo que a gente enxergava com o olho. Depois a gente viu nos slides, é que a gente enxerga com o cérebro. O cérebro é responsável por tudo. Mas vem a tonalha e fala que não, que é o coração. O coração é que vai mandar como você vai ter a visão das coisas. A realidade é uma, mas como você vai enxergar essa realidade é o coração que vai falar. Então, só para concluir aqui, então, o tratamento que a senhora fala no final é o Tzitzit, entendeu? Qual é o princípio do Tzitzit? É um óculos de monarca. A gente vai ver as coisas de uma forma, a gente vai lembrar que a gente é filho do rei. A gente vai lembrar que a gente não vai cair atrás dos nossos beragrãs. Os beragrãs são do dia a dia, são os nossos olhos, o nosso coração. A gente vai acabar sendo traído por isso. Então, o mundo não é como a gente teme. Não é que o outro é o gigante, a gente é a formiga, os nossos problemas são assim. A gente tem que lembrar que a gente é filho do rei. Essa é a conclusão. Melhor visão, né? A melhor visão. Melhor visão. A visão da Torá. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto